Salve, torcedor alvinegro! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal Botafogo Paixão Sem Limite. Galera, infelizmente, só uma notícia nessa noite. Galera, lateral PV vendido ao Internacional. O Zagueiro Souza fechado com empréstimo com o Clube Belga. Vamos falar sobre isso, mas antes eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem o vídeo. Vamos embora pra vinheta! Isso aí, família. Infelizmente, o Botafogo fez mais uma burrice. Galera, o Botafogo, infelizmente, vendeu o PV para o Internacional por 6 milhões. É isso mesmo. Vendemos o único lateral regular, revelação carioca, e que poderia render muito mais numa venda futura pra Europa. Ah, mas o Botafogo precisava de dinheiro urgentemente pra aliviar as contas. Vamos, peraí que não é bem assim. Vamos falar sobre isso agora. E o Botafogo também acertou o empréstimo do Zagueiro Souza ao Clube Belga Brugge. É, Serk Brugge. Então, infelizmente, galera, é uma burrice atrás da outra vindo desse presidente que já falou em entrevista que não entende nada de futebol. Ele pode não entender nada de futebol, mas bote alguém pra tomar decisões que entenda. E não esse diretorzinho de merda que tá aí. Entendeu? Galera, infelizmente, vamos parar pra pensar juntos, galera. O Botafogo vendeu por 6 milhões, o PV para o Internacional vai segurar 50% de direitos. Muita gente vai apoiar a decisão da diretoria, que nós sabemos que tem um torcedor que apoia tudo que a diretoria faz. Quando o clube estiver lá na terceira, quarta divisão, eles vão continuar apoiando e vão falar pra acabar o clube pra depois começar de novo. E acho que é assim. Não é assim, galera. O Botafogo tem um acordo com a justiça pro salário ser pago até setembro. Então, a garantia de salário pago até setembro. Isso é um acordo com a justiça. Ninguém pode tirar. O que vai acontecer com essa quantia de 6 milhões que o Botafogo vai receber? Provavelmente vai ser penhorado parte dela. E pra onde vai a outra quantia? É isso que o Botafogo tem que explicar pra sua torcida. Porque tá muito estranho isso. Tá parecendo 2020 de novo, enquanto o Montenegro, qualquer oportunidade que vendeu o jogador, ele vendia. Como ele embolsou o dinheiro todo da venda do Luiz Henrique. Isso eles ficaram quietos e ficaram com o mundo. O presidente do Olimpíaco de Marcelo soltou o verbo. Eles ficaram com medo, fizeram até live pra tentar explicar. Então, o Botafogo deve uma explicação à sua torcida pra vender o lateral regular que nós temos. Quem vai assumir a lateral direita? É Guilherme Santos? E joga 3, 4, 5 jogos e se machuca? É isso que nós vamos passar de novo? Ou vamos jogar a nossa classificação pra Série A no lixo de novo, né? Porque é o que tá aparecendo. Aí você tem a zaga. Tem o Canu, tem o Gilvan, que é fraco demais. E o Canu também é outro que vive falhando. O Botafogo toma a maioria dos seus gols, 50% dos seus gols na bola aérea. É como que dois jogadores altos vivem tomando gol da bola aérea. E falham todo o jogo. É errando o passe. É dando... Falham todo o jogo. É inacreditável. Aí temos o Carlin. Nós sabemos que o Carlin não aguenta a temporada toda. Infelizmente, não sabemos as condições que ele está. Por ele não ter tido nenhuma oportunidade no Carioca, já que o Botafogo estava eliminado. Sabemos que eu fiz essa burrice. E na outra lateral, sabe o que nós temos? Rafael Carioca. É isso mesmo. Mais uma contratação de ó... De primeira. Galera, o Pixeira beirar o absurdo. Você podendo vender o PV pra fora do Brasil. Com um pouco mais de dinheiro. Por 15, 20 milhões. Que o moleque ia dar uma venda boa. Sabe o que vai acontecer? Lá no Internacional vai vender por 30, 50 milhões. Ou mais. E vão valorizar o moleque. Vão fazer um marketing legal. Vão botar um futebol na cabeça do moleque. Vão ensinar melhor do que a merda que o Chamusca faz. É isso que vai acontecer. E o Souza, galera. Um futuro, um potencial enorme. Na reserva pra Juvan. É isso mesmo. Na reserva pra Juvan. Todo mundo sabe do potencial do Souza. No futebol que o Jogueiro tem. Consciente. Ele... Em todos os jogos que ele jogou. Ele só teve uma falha. Então... É isso mesmo que nós temos. E galera. Infelizmente. A outra notícia que eu já trouxe no vídeo anterior. O Botafogo vai fechar mesmo as lojas. Até quando vai reinaugurar? Vai abrir alguma loja? Não sabemos. A torcida... É isso que querem fazer com o Botafogo. Diretoria nova. Erros antigos. Por quê? Ah, mas o presidente tá tentando nada. É. Tá lá. Há tempo. É amiguinho do Montenegro. De infância. Não é que eu tô... Seja do contra não. Que eu ia entrar dinheiro no clube. Eu quero que entre dinheiro no clube. Mas de forma consciente. De forma consciente. Um empréstimo. Ou até entendo que o Botafogo passa a lucrar mais. Do Souza. Mas a venda do PV chega a beirar absurdo. Já que nós não temos um lateral de eficiência. E melhor que ele. Ou que chegue aos pés dele. Porque o Guilherme Santos não aguenta. Guilherme Santos é igual um cavalo jogando. É tomar cartão amarelo todo jogo. E pra ser expulso. E se contundir. E daqui a pouco fica mais seis meses parado de novo. Então galera. Desculpa o desabafo aí. Mas esse foi o vídeo de hoje. Valeu galera. Valeu galera.